Fala galera, estamos aqui, 6 horas de amanhã, o vento já está chegando essa hora. Aqui na frente, vai ser a minha primeira subida de verdade do ano. Está ventando pôdeo, hora de roda. Vou no Horus aqui porque ali não tem vácuo. Não dá para deixar para acelerar na volta não. O batimento já está 1,66. Lembra que no vídeo anterior, eu falei que a galera aqui costuma sair a 30 por hora sem aquecer? Então, é isso aí que vocês vão vendo. Essa aqui é a famosa terra de Tapiatiba. Vários vídeos com ela aí no canal, né? Onde eu faço mais testes aqui. Mas hoje deu ruim. Acho que o meu pneu dianteiro está sem selante. Porque eu não achei nenhum furo, está esvaziando direto. Não sei se chegou a deslocar a borda. Só chegar em casa para ver. E pedal é isso, né? Nem sempre sai como a gente planeja. O pneu não quer passar de 10 PSI. Mas como ele está com protetor de aro, então ainda dá para manter ali o pneu um pouco estável, mesmo com 10 PSI. Tem mais uns 8 km até em casa, rodando a 10. Hoje que era para ser o primeiro pedal mais forte do ano, pelo visto aí vai ser mais fraco. Pelo visto não, já estou sendo. Não posso passar dessa velocidade aqui. Agora esvaziou por completo. Nem enche mais. Pelo menos já estou perto de casa. E o pão com mortadela e o suquinho aqui comprado. Ainda tem uns 10 ml de selante aqui dentro do pneu. Essa proteção de aro aqui foi modificada. Para quem não assistiu o vídeo, vou deixar aí na descrição e no final desse vídeo aí também. para reduzir um pouco aquela meleca que ele vai criando no pneu. E para deixar também o pneu mais macio. Que ela no formato original, mesmo com a calibragem baixa, a rolagem não ficava tão confortável. Então aqui vou dar uma verificada na válvula. Para encher pneu tubuléde no chão, coloca a parte da válvula no chão e você vai apertando um pouquinho aqui na parte de cima. E agora que eu inflei bastante o pneu, que eu descobri o problema. Olha aqui ó. Olha que beleza. Até resolvi com o macarrão desse aqui ó, maiorzinho. Aparentemente resolveu aqui, só com o macarrão. Mas vou deixar alguns minutos aqui, para ver se o pneu vai perder pressão. Deixei ele bem cheio agora. Caso o macarrão não resolva, ainda é possível salvar esse pneu, colocando um remendo de câmara de ar. Já fiz isso algumas vezes. E o pneu rodou bastante tempo ainda. Então galera, já passou meia horinha aqui. O pneu continua na mesma pressão que eu coloquei. É... Eu gostei muito da rolagem desses pneus. Mas... O pneu traseiro eu já tive que usar dois macarrões. E esse aqui no dianteiro. Tive que usar um agora. Ou seja, pneu de banda leve aqui para a região. Nunca mais eu uso. Vou tentar usar eles aqui, né? Até acabar. Mas aqui para a minha região não tem jeito. Tem que ser um pneu mais robusto. Esse pneu aqui acho que não chega nem a 500 gramas. A região aqui tem muita pedra. Tem teixo de calcário, né? Que detona o pneu. Então é isso aí galera. Deixa aquele lacão de sempre aí. Para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.